E aí meu povo, beleza? C4 Games aqui trazendo a primeira gameplay de Super Mario 64. Esse jogo é muito nostálgico. E todo mundo já jogou na infância. Cara, primeira vez que eu estou jogando aqui. Então, se bater no jogo aqui no vídeo, eu vou fazer mais um Super Mario 64 aqui. Então, deixa um like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então, senhora! Blá, 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 blá. Já sei, já sei, já sei. Como é que faz aquele parquinho lá? Calma. Olha a sarrada do Mario. Aquela, 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 aquela sarrada do ar. Opa, deslizando não. Desliza não. E aqui, vamos enfrentar o primeiro boss. E aqui, vamos enfrentar o primeiro boss. Nossa, o Mario dá uma rasteira, velho. Nossa, o Mario dá uma rasteira, velho. Ai, eu vou enfrentar o primeiro boss. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me dê os seus 50 reais Que eu vou pegar esse pós E jogar na outra plataforma Forma Vem, vem, vem Vem, vem Criado Há uma vez aqui Tchau, tchau. Aqui está lá a primeira estrelinha do ano de 2020. Agora vamos entrar de novo assim. Vamos nessa. Vamos lá. Agora vamos pedir uma corrida com essa chirimoya que acaba ensinando o mar. Vamos lá, chirimoya. Esse é o novo nome dela. Vamos lá, chirimoya. Bora correr. Quem é a chirimoya ou o mar? Vem embora. A chirimoya não vai ser porque a chirimoya não vai ser. A chirimoya é muito prática. Que o mundo e o faro grita o ar. E estamos... Que detirem eles. Tonses com a primeira esporta. Numa eita é um praça nada. Que são os barracos velhos. Que não preça nada. Quem é o barracos velhos? Que 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 é o barracos velhos? Agora vamos lá, terceira estrela e lá vamos nós vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá, até que o palco vamos lá que boa agora vai que é a... nossa, é o último tipo que é isso mano, achei que ia morrer here we go vamos lá o vídeo ficando por aqui eu espero que você tenha gostado vamos lá vamos lá vamos lá o vídeo ficando por aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu like inscreva-se aqui no canal comente e compartilhe com seus amigos eu já estou indo galera se esse vídeo bater muito like vou fazer mais vídeos de Mario 64 aqui no canal até a próxima galera e... fui! tchau